Estatia Problema 1b do conjunto de exercícios propostos para a unidade curricular de análise de estruturas isostáticas. Considera-se a estrutura representada na figura, da qual se pretende determinar a estatia exterior, interior e global. Da análise dos apoios da estrutura, para fazer a análise exterior, da estatia exterior, conclui-se que esta apresenta, do lado esquerdo, um apoio fixo, ou seja, duas reações, e, do lado direito, um apoio móvel, mais uma reação. Ao conduz a um total de três reações, pelo que, existindo apenas três equações de equilíbrio, a estatia exterior resulta igual a zero. Assim, a estrutura é classificada de exteriormente isostática. Estatia interior Partando à análise da estatia interior, realça-se que, de forma a facilitar o trabalho, é importante observar a estrutura e ter presente que uma qualquer malha fechada de três barras articuladas é uma estrutura isostática. Começando por isolar, desde logo, essas partes da estrutura, aqui representada a crescida das reações dos apoios a vermelho. A esta estrutura estará ligada uma barra, na qual se encontra a atuar a outra reação de apoio, também representada a vermelho. Esta barra gera duas forças de ligação, estando-lhe associadas três equações de equilíbrio. Há que adicionar a barra diagonal, que se liga à estrutura isostática inicial por duas forças de ligação e por outras duas forças à barra atrás introduzida. A esta barra estão, assim, associadas quatro forças de ligação e três equações de equilíbrio. Finalmente, há que considerar a barra inferior, que se liga à estrutura isostática por duas forças de ligação e, no outro nó, por mais duas forças de ligação. Estão também associadas quatro forças de ligação e três equações de equilíbrio. Em termos de balanço global, são dez as forças de ligação e nove as equações de equilíbrio, concluindo-se de ser a estrutura hiperestática de primeiro grau. Aproveito para demonstrar que, tratando-se de uma estrutura trilissada, barras biarticuladas ligadas nos nós, é-lhe aplicável a forma geral da avaliação da estatia. Assim, sendo a estrutura composta por seis barras e por quatro nós, obtém-se de igual modo um gau de estatia igual a um, sendo a estrutura classificada quanto à sua estatia interior de hiperestática de primeiro grau. Sendo a estrutura exteriormente isostática e interiormente hiperestática de primeiro grau, a estrutura é globalmente considerada hiperestática de primeiro grau. A terminar, chama-se a atenção que a análise da estatia poderia ter sido efetuada pelo método das estruturas arborescentes. Os apoios obrigam à introdução de três ligações adicionais, fixando as barras verticais. É necessária mais uma ligação introduzida para a barra inclinada para a direita e outra para a barra inferior. No nó superior esquerdo é necessário introduzir mais duas ligações e outras tantas no nó esquerdo. Finalmente, no nó direito inferior importa introduzir mais duas ligações exteriores, fazendo um total de onze ligações. Proceda-se agora à introdução de cortes, de forma a criar tantas estruturas arborescentes sem malha fechadas quanto os apoios. Para tal é necessário efetuar o corte da barra inferior, corte 1, das diagonais, corte 2 e corte 3, e da barra horizontal superior, corte 4, o que resulta num total de doze ligações cortadas. Os cortes introduzidos conduziram à criação de duas estruturas arborescentes, sem malhas fechadas, aqui representadas. Sendo onze as libertações introduzidas e quatro cortes, que produziram as tais doze libertações, a estrutura é classificada como globalmente hiperestática de primeiro grau. Sendo três as reações exteriores, a estrutura é exteriormente isostática, sendo classificada de interiormente hiperestática de primeiro grau, em termos do balanço global. Resultados, como é óbvio, idênticos aos obtidos pela outra abordagem.